Mas antes de começar aquele velho pedido que eu faço, se inscreva no canal, que é muito importante. Não deixe de curtir, comentar, compartilhar, que isso ajuda demais a gente. E vamos curtir mais um vídeo aqui no Brito Podcast, o principal e maior podcast de samba e pagode do Brasil. É necessário, né, cara? É, por isso que eu volto a falar da categoria de base, né? Um exemplo, eu acho que a renovação que está acontecendo, ela tem ajudado aos artistas que já estão há algum tempo aí. Opa, a gente precisa entender o que está rolando, né? E não ficar ali só fazendo o tradicional. Então, assim, eu acho que os números são importantes pra caramba. Assim, a gente se baliza muito, né? Mas aí já existe um outro caminho, que aí é a gravadora, que está sempre de olho nisso. Mas hoje o artista se preocupa, mas não é o único balizador. O show é muito importante, né? Então, assim, às vezes você pode ter números lá grandiosos, mas não está vendendo ingresso. Mas não adianta, né? Entendeu? Então, assim, eu acho que tem que ter um equilíbrio de tudo. Hoje está muito amplo. Uma carreira artística, ela é ampla. Tem a rádio, que ainda tem uma força grande. Tem a internet no áudio e no vídeo, né? Tem o show, que aí é onde a pessoa vai degustar o produto. É, vê se é aquilo mesmo. É, cara, porque, assim, tem artista, independente do segmento, que a pessoa olha assim e fala, ouve, pô, legal. Aí vai no show, se surpreende, fala, caraca, que show maravilhoso. Entendeu? Então, assim, acho que todas essas situações a gente tem que estar preocupado. Não só nos números, porque às vezes, não que os números mentem, mas às vezes o número não traduz exatamente o que é aquele artista, entendeu? Eu acho que você chegou no ponto aí, cara, que é o equilíbrio, né? Você ter números na internet, mas você também conseguir refletir isso para a rua, né? Exato. Para você ter um equilíbrio. Aí eu acho que você consegue ter uma base para o artista realmente se consolidar, né, cara? Assim, nós nunca ficamos preocupados. Não, a gente tem que ter mais números. Não. De forma alguma, até aquele dia eu comentei lá, dos mais de 5 milhões e tal, que até o Rodrigo falou, o Rodrigo é meu parceiro, é um cara visionário, gênio, genial. E de fato, é uma coisa que nós, no nosso segmento, a gente tem que estar ligado. E eu acho que essa molecada, essa molecada assim, essa rapaziada que vem vindo, né? Que são mais novos do que eu, por isso que eu falei molecada. Eles já estão mais ligados. Muito, é verdade. Eles já nasceram dessa era, né? Um exemplo, nós não. Nós nascemos no... Na fita, na DAT, lá, a fita rolo, sei lá o nome que era. Foi o primeiro trabalho, exemplo, que a gente gravou como arte de amar num estúdio que tinha uma fita rolo lá. Depois o CD. Depois CD e DVD. A época que no seno se colocava todas as faixas do DVD no CD. A gente foi passando essa transformação. Eu lembro, cara, que uma vez o Serginho Bittencourt, eu acho que ele era vice da Sony. Ele estava no dia da gravação de um DVD nosso. E ele falou, assim, à tarde ali na passagem do Sony, a gente conversando, ele falou, vai vir uma ferramenta. Chama Spotify. A gente entendeu, assim, meio que, caramba, como é isso? Então, assim, a gente veio de tudo isso. Viu vendo acontecer todo esse processo. Então, assim, para nós foi muito difícil de entender, poxa, mas espera aí, como que eu não vou ter mais o CD para dar para a pessoa? Pô, a pessoa, antes a gente autografava o encarte. Poxa, mas espera aí, pô, é maior prazer, é quase que um troféu para você falar, pô, aqui de presente, meu CD, meu DVD. E não tem mais. Só que as coisas mudaram, não dá para a gente ficar lá se lamentando. A gente tem que entender o que está usando agora, de que forma que está, para a gente poder também estar no jogo. Então, eu acho que é isso. Essa rapaziada que vem vindo, eles vêm vindo com uma força muito grande, principalmente no digital. E o show também eles estão entregando. Você entendeu? Então, por isso que eu falei que eu bato palma para essa rapaziada. Porque, assim, você vê, eu citei vários grupos aqui. Tem o que eu esqueci, que é o Camisa 10. Entendeu? Que é um produto que vem fazendo um grande sucesso, que é um artista novo. Então, assim, a gente tem que entender o que está acontecendo. É igual roupa. Você tem que andar com a roupa que está rolando. Você não quer andar fora da moda. Na moda, né? Exato. E você falou do Rodrigo, né? E eu lembrei agora do post que eu fiz lá dele. E eu fico lendo os comentários. Aí teve comentários do tipo... Ah, não. Mas o funk é diferente. No funk é outra coisa. Não sei o quê. E outro recado importante. Você que tem grupo de pagode, é cantor, sonha em seguir uma carreira musical e quer ter mais resultado na internet. Quer saber como a gente faz para tantos vídeos explodirem lá no canal do Leandro Brito e virarem sucesso. O link está na descrição da comunidade fora da média. Seja meu aluno e aprenda todas as dicas e segredos e caminhos para você, de fato, ter resultado no seu trabalho musical na internet e profissionalizar o seu trabalho. Tá bom? Então, link na descrição. E aí